Comboio das novinha malada do Insta Vem pro mar junto com as amigas Pra descer na pica Me manda mensagem no app Fala só sacanagem Eu sempre pego viagem Se a junta com as amigas pra dar sentada Abre e fecha a perereca de um jeito bom Gosto de fuder com ela porque ela tem o dom Diferente que ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W que ela vai no chão Abre e fecha a perereca de um jeito bom Gosto de fuder com ela porque ela tem o dom Diferente que ela faz o que as outras não Ela já se vai no chão Ela já se vai no chão Ela já se vai no chão Gosto de fuder com ela que ela faz o que as outras não Vá da vaca no chão, no chão, no chão Vá da vaca 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 no chão